É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Sidney aqui mais uma vez em mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem, vídeo de hoje bem rapidinho, tive um problema no freio da minha moto no freio traseiro, tá? E agora eu me recordo que tem uma pessoa que fez um comentário aí e no comentário dele, ele dizia que não conseguiu sangrar o freio traseiro, ele me perguntava o que eu fiz para sangrar o freio traseiro, que ele estava tentando e não dava certo e eu acabei tendo esse problema com o meu freio traseiro, tá? O freio simplesmente acabou, tá? E eu segurava ali a pinça e bombava o pedal do freio e ele, a pinça até se mexia, mas não agia o freio, né? Não freiava, somente a pinça se mexia, mas não tinha força para frear. Bom, fui lá, comprei um burrinho de freio da Falcon, né? Conversando com o Raul aí, o Raul me deu uma ideia, experimenta então trocar o burrinho de freio da Falcon, né? Que burrinho de freio da Falcon pode ser que dê para adaptar aí. Comprei o burrinho, adaptei, tentei de novo sangrar e nada, mesma coisa, tá? Não funcionou. Desmontei tudo a pinça, limpei, né? Engraxei a pinça. Enfim, fiz tudo o que dava para fazer, fiz tudo o que eu sabia fazer e com a ideia aí também do Raul, com a ideia também de um amigo meu mecânico, fiz tudo e nada funcionou, tá? Daí me veio uma coisa na cabeça, uma coisa sem perna em cabeça, mas me veio e eu fiz. E para isso eu vou trazer a moto aqui e vou mostrar para vocês o que eu fiz. Bom, tá aí a Mia, a Mia gosta de aparecer em todos os vídeos. Agora eu joguei uma água nela porque estava tudo cheio de marca de mão. Então fiz todo o procedimento aqui de limpeza, aqui da pinça, né? Desmontei a pinça, limpei, fiz tudo. Também troquei o pistão que está aqui agora fechadinho, né? E aí também falei, não, vou abrir isso aqui também e vou meter aí um desengripante, vou soprar, vou meter ar aí e vou limpar também essa peça. O que essa peça faz? Ela manda o freio para o de trás e manda o freio para o da frente também, né? Fiz tudo essa limpeza aí, tá pessoal? E sangrei, troquei cilindro, fiz tudo o que dava para fazer e nada de freio. Até que me veio uma ideia aí meio absurda, que se eu falasse antes todo mundo ia me dizer que nada a ver, mas eu fiz o seguinte, eu peguei uma seringa, tá? Peguei uma seringa, fiz isso aqui, coloquei um caninho, certo? Enchi essa seringa de fluido de freio, tá? Enchi essa seringa de fluido de freio, vim até aqui o sangrador, tá? Até aqui esse pininho sangrador, enfiei ali no sangrador, certo? A mangueirinha, deixei ela bem encaixada. Vim aqui nessa válvula, que eu não sei o nome, mas que distribui o freio tanto da frente quanto de trás, tirei aqui, ó, aqui em cima. Peraí, eu vou ter que tirar para mostrar para vocês. Vamos lá então, o que eu fiz? Esse caninho vem do cilindro, do burrinho, né? Do burrinho vem até essa válvula, daí ela distribui aqui para o freio de trás e ali atrás tem uma saída que vai para o freio da frente. O que eu fiz? Eu vim aqui e soltei, tá? Soltei, desencaixei esse caninho e aquela seringa cheia de fluido, o que eu fiz? Eu comecei a apertar, abri aqui o sangrador, deixei o sangrador aberto, comecei a apertar para o fluido voltar, tá? Enquanto eu apertava com uma mão, segurava aqui o buraquinho com a outra e ia deixando o ar sair. Até que o fluido veio, saiu todo o ar, veio o fluido e aí eu vi que ele começou a espirrar. O que eu fiz? Parei de injetar fluido e coloquei de volta aqui, fechei e bingo, tá? Voltou o freio traseiro da moto, tá? Consegui, depois de gastar R$98,00 aí com um burrinho de freio da Falcon para tentar aqui adaptar, achando que o problema era esse burrinho aqui e não era, né? Depois que eu fiz isso, voltou o freio traseiro da moto, tá? Aí eu só dei mais uma bombadinha e uma leve sangradinha, eu nem tirei, eu nem tirei a mangueirinha daqui, que eu só apertei e dei uma leve sangradinha e apertei, tá? E acabou o problema, voltou o freio. Agora, pessoal, a pergunta, por que que eu adaptei o burrinho de freio da Falcon aqui, né? Então ficou faltando eu explicar, por que eu fui adaptar o burrinho de freio da Falcon, tá? Porque depois de 54.300 e alguma coisa, 54.384 quilômetros, né? Aconteceu isso com a minha moto e depois de limpar tudo, fazer tudo o que tinha que fazer, eu achava que o problema era burrinho de freio. Liguei na concessionária e fiz o orçamento do burrinho de freio e, pasmem, um novo custa 450 reais e demoraria 15 dias para ver. 450 reais num burrinho de freio, pessoal, não é brincadeira. O burrinho de freio da Falcon ia dar certo lá, tá? Eu conseguiria encaixar ele lá, fazer umas adaptações e encaixar ele. Abrir um pouquinho os furos da fixação dele, tudo, para colocar o parafuso original, colocar um calço por trás dele, para ele encaixar direitinho no lugar lá. Ele ia dar certo e custou 98 reais, né? Só que, de repente, eu ia gastar 450 reais e, se eu não tivesse uma ideia até que de meio que de girico, de fazer o óleo entrar pelo circuito, pelo lado contrário, né? Pelo modo reverso, eu teria gastado esse dinheiro e ainda não teria resolvido esse problema da falta de freio traseiro na moto. Por que que entrou esse ar? Bom, não sei, deve ser quando eu troquei o coxinho, talvez eu tive que voltar um pouco a pinça, deve ter entrado o ar. Não sei, alguma coisa aconteceu que entrou o ar no freio. Inclusive, eu falei no vídeo que eu fiz, né, sobre o coxinho, que o freio da moto ficou ruim e foi ficando cada vez pior até faltar. Mas, é... Aconteceu isso comigo e eu consegui resolver assim e quero compartilhar com vocês isso, porque eu acho muito importante, tá? Então, se aconteceu isso com a moto de vocês, a pessoa também que me mandou aí um comentário falando que não conseguia sangrar o freio, dá pra fazer isso também, tá? Na sua moto, se você não resolveu ainda, dá pra resolver assim, beleza? Eu espero que tenha resolvido mesmo, se não resolveu, eu volto a fazer outro vídeo aí pra estar falando disso, beleza, pessoal? Então, nesse vídeo é só isso mesmo, Deus abençoe a todos, tá? Se você gostou da dica aí, deixa o seu like, tá? Comenta, compartilha aí com os amigos que tem Shopper Road também, tá? É realmente um susto, às vezes, certas peças de reposição dessa moto são muito caras, mas compartilha aí, fala pro pessoal aí o que foi que eu consegui fazer pra resolver esse problema. Espero ter ajudado vocês, então, tá? Inscreva-se no canal se não é inscrito, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.